Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou conversar agora com as arquitetas Samara Cade e Mariana Noronha e a gente vai mostrar uma cobertura aqui em São Paulo, assim, que é um luxo só, né? É um projeto neoclássico misturado com o contemporâneo, mas está muito bonito. Tudo bem com vocês? Tudo, tudo bem, Sevilha e você? Tudo ótimo. Samara, vamos falar um pouquinho desse projeto. Claro. Então, esse projeto, assim, a gente pegou ele do zero, quando a construtora entregou, para um casal super jovem, mas que eles tinham estilos diferentes. Ela é muito mais clássica, porque ela sempre viveu com esses detalhes clássicos da casa dela, então foi o que ela aprendeu a gostar. E o esposo dela, ele é muito mais moderno. Então, o que a gente podia fazer para agradar os dois? A gente fez essa mistura, que deu super certo, o apartamento ficou incrível e é isso que vocês vão ver hoje. E, realmente, assim, está realmente muito bonito. É um apartamento com pé direito, duplo, né? E nós temos uma vista espetacular, né, Mariana? Nossa, com certeza. É o que, quando a gente veio pela primeira vez aqui no apartamento, a gente falou, já tem um super potencial com a vista, com o pé direito. Aí vocês têm esse terraço, né, que é um terraço bastante generoso, né? E, obviamente, esse pé direito, ele proporciona, assim, algumas coisas muito bacanas, né? Primeiro, esses panos de vidro, os lindos, né? Esses fechamentos, esse lustre, cortina, né? É, então, o que acontece quando um apartamento tem um pé direito duplo? Você não se sente tão enclausurado dentro de um apartamento, parece que você mora numa casa, com essa vista linda, porque a vista, com todas as janelas ao redor do apartamento, parece que o exterior, ele entra dentro do apartamento. Então, aqui, você se sente, assim, como se estivesse numa casa. Todos os detalhes foram escolhidos minuciosamente pelos clientes juntos conosco. Piso, os tecidos, os acabamentos, os layout, o desenho do lustre, nós que desenhamos o lustre, aproveitamos esse pé direito, colocamos dois. Acho que tudo, só falando uma coisa, na verdade, a gente parece que a gente está no céu aqui, né? Que nem você tinha falado da vista e a Samy falou da casa, mas aqui parece que a gente está no céu mesmo. É, quem está mais perto das nuvens, né? Muita luz, a gente vê muito do céu e da vista, da serra. É, é uma conversa do exterior com o interior que é muito bacana, né? O resultado é isso, fica lindo. Então, assim, realmente muito bonito. E aqui na parte de interiores, elas usaram, né? Todo o piso é todo mármore, né? E a madeira também está presente, é uma madeira mais escura, né? É um bambu. Aonde? Aqui na sala? Isso. Não, na sala é madeira, toda a marcenaria é uma madeira bem mais escura, mas no piso a gente usou mármore para a parte social e na parte dos quartos, na área íntima, a gente usou um piso de bambu, que é um piso novo, super ecológico, alta resistência. Maravilhoso. Que foi um dos pedidos dos nossos clientes, que eles queriam... Porque, assim, a madeira, às vezes, dependendo da madeira, é uma madeira mais macia, que marca. E esse piso de bambu é ótimo, né? Então, foi isso que a gente usou aqui no apartamento. Eu conheço um pouco do piso, ele é... e ele fica muito próximo à madeira, né? Assim, visualmente, né? Muito, assim, a cor, né? E tem várias tonalidades para escolher, mas a qualidade é superior. Esta cobertura duplex é marcada pelo conforto e praticidade dos ambientes, pela integração de espaços limpos, requintados e o aproveitamento de luz natural, criando um estilo feito para não envelhecer com o passar da moda. Equilibrando o contraste entre o clássico e o moderno, sendo este o seu maior diferencial, um projeto que é um verdadeiro luxo. O apartamento possui um pé direito alto, valorizando ainda mais o mobiliário imponente da sala de jantar, que comporta 10 pessoas sentadas, living e terraço da lareira. E aqui, na parte social, nós temos aqui o living, né? Nós temos a sala de jantar e temos o home. E nós temos um parceiro, né? Eu e vocês temos um parceiro, que é a Breton, que está presente em quase todos os nossos programas e vocês são clientes, assim, número um de lá, né? Ah, é? A gente adora. E vocês têm algumas peças de lá, né? Muitas. Aqui no apartamento a gente tem bastante coisa da Breton. Esse banco, esse banco que nós estamos, é da Breton. É, de pele natural, a mesa de jantar, a mesa de cristal de centro, que são duas mesas a gente fez essa composição. O bar, preto, do lado da mesa de jantar, que é o buffet. E o sofá. O sofá, o sofá que ele... É retrátil. É o sofá do home. O sofá do home. Acho que é isso. É, e toda a copa. Os gardens também, né? A garden. E toda a copa também é da Breton. É assim, a Breton tem um mobiliário, assim, bem diferenciado. A gente chega e já sabe que é da Breton, né? É. São móveis realmente muito bonitos. Ah, e de alta qualidade. É, é muito bonito. O bom é que tem muita variedade também, pra gente poder escolher. Pode escolher a vontade. É, pode. E tem de tudo também, né? Tem de tudo, pra todos os gostos. Você pode chegar e escolher. Com certeza. Até objeto de decoração tem tudo, né? Tem tudo. Você pode sair com a casa montada, né? A listerna, tudo. É. E aí, aqui nós temos esse sofá branco, né? Que compõe aqui no Livre, né? Que tá... Tem o sofá branco, nós temos essas poltronas, que tá... Tem um charme, né? Bonita, né? E o banco preto, né? Então, tá bastante clássico, né? E com essa parede de madeira aí atrás de vocês, né? É, essa entrada a gente revestiu todo o hall de entrada com uma marcenaria, foi projetado por nós. Pra dar essa sensação de entrada, como o elevador ele já dava direto no apartamento, a gente quis demarcar a entrada do apartamento. Então, a gente... Então, a gente... Tá o hall, né? Tá o hall da entrada e a gente deu preferência pra fazer uma cor escura, mais aconchegante e dar o contraste com a sala que é um pouco mais clássica. É. E aí, o hall é ladeado por dois espelhos dourados, que é bem clássico. Isso fica super bonito na entrada e com dois leões de bronze também que cercaram a entrada. Então, o que recebem as pessoas quando elas entram no apartamento. E o lavabo, ele também tem detalhes em dourado. Bastante dourado, que agora tá super em alta, né? E todo detalhe foi pedido da cliente, né? Que ela adora. Os misturadores são dourados, né? Todos os metais. E tem uma arandela, que é o conjunto dos lustres que a gente desenhou especialmente pro apartamento. Nesse lavabo, a gente usou papel de parede até no teto, que dá pra gente ver e é dourado. E ele tá, assim, realmente um luxo, né? É muito. É muito glamouroso. A composição inteira ficou muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. França e Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza reformas e projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança, requinte e beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 0 prestadora 11 2507 1076 94026 8801 e faça sua consulta.